É isso aí, vem comigo, quem sabe é que eu tô com a gente Tá no peito, tá na raça e na cor Se tem um beijo no corpo Mostra aí pra ver se é bom Tá no peito, tá na raça e na cor Se tem um beijo no corpo Mostra aí pra ver se é bom A torcida do Flamengo que gosta de ser A torcida do Flamengo que gosta de ser Então eu vou mais voltar Eu vou mais voltar Eu vou mais voltar Você vai ficar no peito Da lá tá, sem acordar Você tem um pé No poço É vai ficar no peito A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA